Vamos falar do Sergipe, que o Sergipe também está na Copa do Brasil, como a gente já viu os jogos. Depois de goleada do estadual, inclusive, agora muda o foco para a Copa do Brasil e se prepara para enfrentar o Náutico. Olá pessoal do Esporte Interativo Nordeste. O Sergipe passeou em Lagarto e literalmente pintou o sete no estádio Paulo Barreto. O time do técnico Vinícius Saldanha jogou bem, aproveitou a semana conturbada do adversário e não deu chances ao verdão do interior. Placar 7 a 0, a maior goleada do campeonato sergipano, com dois gols de João Paulo, dois de Rodrigo, um de Rafael, um de Náutico e outro de Pirambu. Um chocolate para consolidar de vez a liderança do estadual, com cinco vitórias em cinco jogos. Nossa equipe conseguiu impor um bom ritmo de jogo, o resultado foi apenas a consequência, porque a nossa equipe demonstrou em campo. A gente fica feliz porque a equipe tem criado bastante nessa partida, particularmente a nossa equipe foi muito feliz, conseguimos concluir bastante vezes. E tanto é que o placar tão elástico. Mesmo com a ótima fase, nada de moleza. Na reapresentação após a goleada, treino físico na academia. Assim começa a preparação para o jogo de estreia na Copa do Brasil. Hora de recarregar as baterias para enfrentar o Náutico nesta quarta-feira no estádio Presidente Médici, em Itabaiana. Tem que mudar o chip, para a Copa do Brasil a gente tem que focar nesse jogo. O Náutico é um grande adversário, a gente não pode levar gol em casa, não pode vacilar. Tem que procurar fazer um resultado bom para a gente levar para o jogo de volta lá em Recife. Para aumentar ainda mais a alegria da torcida rubra, o Sergipe agora é o único invicto do estadual, já que o Confiança perdeu a invencibilidade para o Amadense, por 1 a 0, e que venha o Náutico pela Copa do Brasil. Fábio Teles, de Aracaju, para o Esporte Interativo Nordeste.